Como objetivo de informar a população sobre as reivindicações da categoria, o Sindicato dos Bancários do Maranhão lançou em frente ao Banco do Brasil de Caxias a campanha salarial 2013. Nós buscamos recuperar perdas que temos acumuladas que nos trarão de volta pelo menos parte do poder de compra que em outras épocas já tivemos. A categoria reivindica melhores condições de trabalho, reajuste de 22% do piso salarial, a contratação de novos funcionários, entre outras. Ainda sobre o abuso de metas a serem cumpridas pelos funcionários. As principais reivindicações que o Sindicato dos Bancários do Maranhão está fazendo é o fim das filas, o atendimento que é 30 minutos em dia de pico, por falta de bancários, os bancos não contratam mais funcionários, aí esse atendimento fica prejudicado. Às vezes o cliente passa duas, três horas na fila. Isso é um abuso que os bancos estão cometendo. E todos os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, todos foram multados entre R$ 600 mil a R$ 700 mil. Mas essa multa para eles é o café pequeno, porque eles continuam respeitando a lei da fila. Quem precisa fazer uma transação bancária e não disponibiliza de muito tempo deve ter muita paciência para passar longas horas à espera de atendimento. É menos tempo, porque nós idosos temos que passar menos tempo na fila. Porque demora demais a ser atendido demais. A categoria já está se organizando para uma possível greve, caso as propostas não sejam atendidas pela FENABAN, Federação Nacional dos Bancos. Na realidade, a pauta dos bancários em nível nacional reivindica direitos e conquista não só para a categoria bancária, mas também para toda a sociedade. A nossa compreensão é que nós integramos essa sociedade e que a gente tem que lutar de forma organizada.